Eu quero saber sobre o seu dia Te contar as coisas que eu ainda não contei Talvez até repita algo que eu já falei Mas sei que você não vai se importar Eu quero vasculhar sua alma Com a calma disso a quem se deixa vasculhar E a certeza de quem toca sem ter que encostar E a verdade que se insinuou pra nós dois Não vamos deixar que se vá Nem pra depois Pra ver no que dá Eu quero te alimentar Te vestir com a minha mais exclusiva coleção E poder te ver se transformar a cada estação Eu vou seguindo a sua trilha Pra qualquer soco onde a nossa agulha vá pousar Os fones de ouvido já não possam Todas as coisas que nos fazem ser Eu quero ter mais duplica canção E poder se transformar a cada estação Assim como quem muda de cor E te ouvir como nunca ninguém pode escutar E te ver como se não fosse o primeiro olhar Assim como quem muda de cor Assim como quem diz com o amor E te E te ver como se não fosse o primeiro olhar E te ver como se não fosse o mesmo